Música Ele precisava da autorização dele. Ele leu o projeto clássico de biografia, previa a ouvir todo mundo que era importante. E aí, não quero isso aqui, isso é uma merda! Música A presidente Dilma Rousseff prometeu entregar 130 mil cisternas até julho, mas só entregou 60 mil. Então, eu nunca tive sonho de ser modelo, porque era muito longe da minha realidade, sabe, ser modelo. Eu sou do interior de São Paulo, Barão de Antonina é o nome, é uma cidade muito pequena e muito longe. Música Boa noite. Em meio à polêmica das biografias, o jornalista Ernesto Rodrigues apresentou na Mostra de Cinema de São Paulo, filme que descreve o processo de realização de seu livro sobre o ex-presidente da FIFA, João Avelange. A biografia foi autorizada por Avelange, mas o filme mostra quão conflituoso foi o processo. Música Me preparei, fiz um projeto todo, mostrei o projeto para ele. Naquela época, já vigia essa lei absurda que nós tínhamos no país. Nenhuma editora faz nada sem a atualização expressa do biografado ou de seus familiares. E eu mostrei que precisava da atualização dele. Ele leu o projeto clássico de biografia, previa a ouvir todo mundo, que era importante, previa a fazer pesquisas. E aí ele leu e falou assim, olha, eu aprovo, mas eu quero ler o texto final. Então eu falei assim, o senhor vai ver, mas a última palavra é minha. Música Dois anos de trabalho, mais quase 150 entrevistados, em vários países do mundo. Quando chegou na hora do texto, aconteceu o que o documentário mostra. Música Mas isso aqui não me interessa, pelo amor de Deus, contestar isso aqui. Ou você faz a minha vida como administrador, eu não quero o livro. Eu não quero que você fique a... Mas não quero, não quero isso aqui. Já lhe disse, está arriscado, isto é uma merda. A reação dele foi muito mais que uma reação pontual, para me corrigir. Histórias que ele mesmo tinha contado para mim, em áudio e vídeo, ele de repente não queria que fossem transcritas por conta do texto. Foi um relato dele, eu não estou inventando isso, meu querido. Mas está errado, eu não quero isso, meu amor. Não me ponha como um débil mental. Se não puder, meu filho, eu lhe devolvo tudo isso, eu jogo, eu ponho no fogo e tudo. Você vê no filme, ele é aquilo. Um cidadão autoritário, que não reconhece méritos em ninguém, que não reconhece nenhum defeito nele. Então ele é aquele Avelange, não o Avelange da biografia, que é um panegírico. Eu até escrevi, devia se chamar São João Avelange. Ou em vez de jogo duro, marmelada, porque é a coisa combinada. Nenhuma das acusações existentes sobre Avelange, que existiam em 2007, deixou de ser contada no livro. Eu reconheço que ele foi cuidadoso. As biografias têm que ser feitas e se alguém cometer calúnias, difamações, injúrias, a justiça que seja célere para julgar e punir. Foi uma experiência que se transformou num documentário e eu acho que o documentário não deixa de ser um anexo do livro. Eu acho que o filme é um meia-culpa envergonhada do livro. No capítulo sobre a desgastante decisão de proibir a participação de Pelé no sorteio das chaves da Copa de 94 em Las Vegas, tentei inutilmente preparar o terreno. Alguns assuntos que eu sei que são desconfortáveis para o senhor, eu estou colocando na boca de seus amigos. Olhando por detrás, depois do acontecimento, eu acho que também foi um erro. Ele perdeu muito prestígio naquela época. O que saia no jornal está certo, mas no meu livro não gosto. Uma biografia autorizada não é necessariamente uma má biografia. Ela passa a ser uma má biografia, uma biografia chapa branca, quando biografado tem o direito de dar o imprima-se. Aí ela passa a ser uma farsa. Eu me ressinto no sentido do seguinte, do cuidado, às vezes excessivo, que eu tive para contar essas histórias. Mas as histórias estão contadas. Eu me senti como jornalista trabalhando na época da ditadura, que a qualquer momento alguém podia entrar na minha casa e levar meu livro e até me processar e me prender, que é o que pode acontecer nesse país hoje. A lei é absurda. A lei nos coloca no mesmo nível da Coreia do Norte, da China, do Irã. Quem escreve o que bem entende não são jornalistas. São compositores, como letras que eu adoro, eu sou um fã apaixonado do Chico Buarque. Ele escreve o que bem entende, ele não ouve ninguém, ele não entrevista ninguém. Nós jornalistas, inicialmente, e biógrafos também, nós só temos, não existimos sem as entrevistas que a gente faz. Sem a palavra que a gente grava como a palavra minha que você está gravando agora. Se a gente for depender de autorização de todo mundo para qualquer coisa, não se faz mais nada na imprensa. Chico Buarque, Chico Caetano Veloso, não são os nossos inimigos. É um equívoco o caso que eles cometeram, mas eles têm um patrimônio que é acachapante a favor deles. Então eu não vou brigar, nós não temos que brigar com ele. O que me assusta, o que me preocupa, são os que estão inquietos. Os poderosos, corruptos, que estão inquietos, que podem se beneficiar dessa lei. E está aqui tudo anotado. Em três dias eu li tudo isso. E não gostei. Você está escrevendo um livro, você não é jornalista, isso é o que eu quero dizer. Faz o seguinte, o senhor guarda tudo isso, o dia que eu morrer, o senhor publica. Um carro autônomo é praticamente idêntico a um carro convencional. Para fazê-lo funcionar é bastante simples. Basta digitar o seu destino no painel, apertar o botão e cruzar os braços. Bom, os carros eles têm esse tonal de automáticos há bastante tempo. Começou com o câmbio automático, depois veio freio ABS, airbag, depois sensor no para-choque para você dar ré. Agora a câmara no para-choque, que você vê para onde está indo, era natural que a gente migrasse para um carro que se guiasse sozinho. O lado bom disso é que o ser humano não é um bom motorista. E o grande problema que a gente tem no trânsito de cidades como São Paulo é normalmente baseado no motorista. Se eu tirasse todos os motoristas dos carros, eu não teria quase problema de atropelamento e uma série de coisas. O carro vai simular a entrada de alguém na pista. Um pedestre, um pedestre, um carro sozinho. Incrível! Isso me fez lembrar os Jetsons. Até a gente chegar nesse estágio de tecnologia, muita coisa vai acontecer e provavelmente alguns tropeços no meio do caminho. Primeiro você tem a questão ética, né? Se um carro guiado por GPS atropela alguém ou machuca alguém, de quem é a culpa? Segundo, se eu tenho alguma falha mecânica em um objeto que envolve vida? São questões, ao mesmo tempo preocupantes, mas são questões que qualquer outro transporte público já viu. Eu acho que existe uma grande mudança em termos de transporte público que vem com esse tipo de carro. E é uma mudança que a gente ainda não percebeu e ela pode ser muito legal. Eu acho que a gente vai começar a ter transporte público do mesmo jeito que hoje a gente tem escada rolante ou esteira rolante. Você entra num lugar, coloca uma fichinha ou coloca um crédito, pega um veículo, esse veículo te leva a outro lugar e você solta desse veículo. E ninguém precisa se preocupar com a manutenção ou com qualquer estrutura dele. Isso pode ser muito legal. Data Folha realizou na semana passada pesquisa para aferir a opinião dos paulistanos sobre o possível aumento do IPTU em São Paulo. A Câmara já aprovou, em primeira votação, um aumento de 20% no imposto para imóveis residenciais e de 35% para os comerciais. Segundo o Data Folha, 89% são contra o aumento do imposto e apenas 5% a favor. Um dos argumentos apresentados pelo prefeito Fernando Haddad para justificar o aumento do IPTU foi que parte do reajuste será utilizado para manter o valor da tarifa dos ônibus congelada. 64% são contra o aumento do IPTU para assegurar o preço das passagens em R$ 3,00. 32% são a favor. O Data Folha também perguntou aos paulistanos sua opinião sobre a invasão por parte de ativistas ao Instituto de Pesquisas Royal, em São Roque, no interior de São Paulo, para o resgate de 178 cães da raça Beagle. 66% se posicionaram contra o uso de cães para o desenvolvimento de medicamentos e 29% são a favor. Mas a ampla maioria, 66%, é a favor do uso de ratos neste tipo de pesquisa. 29% se posicionaram contra. Eu falei que eu não queria ser o Roberto Carlos, mas eu não estava falando que o Roberto Carlos era ruim, porque eu gostava até do Roberto Carlos, mas eu não queria ter essa coisa, sabe, de ser uma pessoa anormal, ser ídolo, não ter sua privacidade, sabe. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber.